Amigos ligados do sexto round, está no ar a edição de número 215 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebello aqui abrindo alas, como sempre, essa semana vamos tratar dos principais contornos sobre a luta principal, Daniel Cormês já é o maior de todos os tempos, Brock Lesnar tem chance de vencê-lo, aquele teatrinho foi meio tosco, não foi? A gente vai debater tudo isso e depois fazer um ping-pong rapidinho sobre os outros acontecimentos do UFC 226 do último sábado, evento explosivo. E para isso tem os meus amigos ele aqui, Lucas Carrano, o diretor de marketing do Brave, que tem boas notícias sobre o evento, incluindo o retorno de Felipe Efraim, né rapaz? Fala Renato, fala pessoal. Pois é, cara, é verdade, algumas notícias grandiosas aqui no evento dessa semana, a gente fechou a contratação aí do, volta na verdade do MMA do Cristiano Marcelo, grande lenda aí do esporte, o único atleta a ter competido no Pride, o UFC e Tusk, vai retornar, já está acertado, e o Felipe Efraim que me assustou, né? Eu mesmo, cara, tive de ir lá e olhar o histórico dele para ver se o cara lutava esse tanto mesmo, que vocês me botaram a pulga atrás da orelha, eu falei, gente, será que a gente está tendo um relacionamento abusivo com o nosso atleta? Coloquei esse questionamento, mas não, não estamos, então está tranquilo, bora para o podcast, abraço. Felipe Efraim que está no nível de clube da Série A, né? 80 participações por ano, calendário, calendário corrido, né? Temos ele aqui também, Rodrigo Tanuri, o menino bronzeado de Niterói, que está possesso, né? Francis parece que já rasgou e queimou o pôster, que o Francis enganou que estava em seu quarto. Meu amigo, não consigo nem dizer mais a saudação minha que todo mundo conhece, só digo uma coisa, bolão de chocolate virou apenas um bombonzinho, lamentável, só isso que eu digo. E ele, André Azevedo, narrador do combate, que parece que foi bem nos últimos palp... no vídeo de desafio, né, André? É, pois é, consegui ter sucesso e nesse momento estou fazendo aquela pose do Nate Diaz, assim, com o Mookie, assim, com os dois braços mostrando o bíceps, sabe? Então estou me sentindo assim, estou poderoso, consegui botar para baixo o Arley Alves, e vai, brincadeiras à parte, um abraço a todos que nos ouvem, Renato, Lucas Carrano, que tem um gosto para a cultura pop, eu diria, duvidoso... Lamentável. Lamentável. E meu parceiro, Rodrigo Montanuri, estamos juntos, isso aqui é hashtag Team Niterói. Merece super gêmeos, pô. É verdade, meu querido André, que já houve uma sondagem do Brave para você competir na categoria até 93kg? É, assim, estamos negociando, né, estamos batendo papo, vendo essa questão de bolsa, na verdade, 93kg é em off, né, Renato? Você sabe que treinado aqui dá para bater uns 84, talvez até uns 77. Então a gente está vendo se pinta uma luta casada com um atleta aí que já está acostumado a fazer algumas lutas no Brave, né, a luta 10 vezes por ano, estamos falando, de repente, de uma luta casada com o maravilhoso Felipe Afraí, quem sabe? Olha, André, eu sou, eu te conheço bem, 77kg para você só operando, hein? Nada, é só eu cortar a dieta do Ferreiro Rocher que eu consigo bater, sim. Um outro repórter me perguntou se você gostou dele, eu falei, cara, gostou, 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 eu só gosto da minha mãe. Olha só, rapaz, na luta principal aconteceu, meu querido Carrano, aconteceu. Daniel Cormier nocauteou o Steve Meertit, o favorito, né, o campeão, o campeão peso pesado do UFC com o maior número de defesas de cinturão no primeiro round, 4 minutos e 33. E o vídeo meu falando, né, sobre essa luta, uma live lá no canal do YouTube do Sexto Round, dizendo que a diferença de velocidade pesou a favor do atleta menor, também a inteligência, né, a saída, a transição do clinch para o cruzado de direita ali fez total diferença. O Daniel Cormier que parecia, parecia não, muito menor, né, do que o adversário e segue invicto como peso pesado, era campeão meio pesado, bota o seu nome aí na história do MMA. Mas, meu querido Carrano, eu queria te perguntar sobre aquele teatrinho, naquela promoção que rolou depois, o Daniel Cormier passou a mão no microfone, chamou o Brock Lesnar, é claro, que já estava brifado ali, quem que ganhasse, ele ou o Miotic, sabia que teria que chamar o Brock Lesnar, né, que estava na arena ali, esperando por essa oportunidade. E aí, o Brock Lesnar, inclusive o Brock Lesnar chegou e empurrou o Daniel Cormier e o treinador de boxe do Cormier, o Orlando Santos, não estava a par disso, foi que nem um bicho para cima do Brock Lesnar, a Dana White pegou ele pelo pescoço e disse, meu amigo, não atrapalha aqui, a gente está ganhando dinheiro, né. Essa cena está lá no Instagram do Session Round, para quem quiser conferir. Mas o que você achou, assim, é porque, assim, eu tenho a impressão, para mim e para o pessoal aqui, para o público hardcore brasileiro, é uma coisa boba, né, uma coisa que soa muito, muito montado, muito staged, né, como os americanos falam, mas eles atendem um público, né, eles têm um público específico, né, que é o público médio americano, que gosta disso, né, que se atrai, vai ver a manchete lá, Brock Lesnar empurra o campeão peso pesado do UFC e vai ficar compelido a comprar o próximo pay-per-view, né. Mas quem acompanha ali mais de perto, sabe exatamente quem é quem, quais são as histórias, não fica muito animado com aquilo ali. O que você acha? Porque tem gente que olha pelo lado, não, é, realmente, o Brock Lesnar é o campeão do pay-per-view, está sem contrato com a WWE, vai chegar, vai arrebentar, a torta fica maior, o bolo fica maior, Daniel Cormier ganha mais dinheiro, todo mundo que estiver no card ganha mais dinheiro, e assim todo mundo ganha junto, ou pelo fato de que, não, isso aí é vergonhoso, e o UFC está legitimando um cara que foi pego no exame anti-doping, lutou dopado contra o Mark Hunt, venceu dopado, está suspenso por doping, e o UFC vai e premia esse cara com uma outra disputa para o cinturão, até o próprio Daniel Cormier, que fala um monte do John Jones, que diz que ele é dopado, que nunca perdeu para o John Jones, porque as duas lutas ele certamente estava dopado, e aí está animado de pegar um cara que é um réu, não é réu primário, um cara de mais de 40 anos com aquele shape, está na cara que aquilo ali não é natural. Você consegue entender, você é mais a favor de um lado. Não gosto de Pro Wrestling, não gosto de WWE, não gosto do Reis do Ring, Ted Boy Marino, não, não gosto, não é para mim, eu estava até brincando com vocês aqui, tinha comentado mais cedo, falei que me peguei, não sei se foi hoje ou foi agora, eu realmente googlei, falei, por que as pessoas gostam de Pro Wrestling, porque não cabe, não entra na minha cabeça. Olha, por experiência própria, eu era fã de Pro Wrestling, mas só até os 13 anos, depois não fez muito mais sentido. Pois é, cara, e é isso que acontece, muitas crianças, às vezes gostam, porque acham com aquilo ali, não, né? Depois o pessoal não entende, mas nos Estados Unidos particularmente, mesmo depois que o cara é adulto, isso fica. E os caras sabem realmente, muita gente fala que tem o valor artístico, que obviamente é uma balela sem fim, não tem nenhum grande ator, ou grandes roteiros, enfim. Construiu só uma novela de qualidade duvidosa. Dizem que é a novela para o homem, né? É, novela com testosterona, exatamente. Então, assim, é um negócio que me atrai muito, mas eu, particularmente, não gosto. Sei também que os amigos não são grandes fãs. A maioria do pessoal que gosta de MMA também não gosta, no Brasil, lógico. Tem outros lugares que tem públicos, assim, bem segmentados. Na Europa, já tiveram uns eventos grandes na Inglaterra, mas, assim, é um público segmentado, não é de massa, de forma alguma. Como não é em nenhum outro lugar do mundo, a não ser nos Estados Unidos. Tem dois lugares que é popular, que é aqui no Oriente Médio, eu já tive a oportunidade de ver. Só um parêntese. Nos Estados Unidos, a Fox, que tinha o acordo com o UFC, eles preferiram contratar a WWE, com uma proposta maior do que pagava para o UFC. Então, a Fox, que é uma das maiores emissoras dos Estados Unidos, estrategicamente preferiu ter o WWE, o Telecatch, do que renovar com o UFC. Isso diz muito. Talvez, não sei se eles são maiores que o UFC nos Estados Unidos, mas eles podem ser comparados em relação ao tamanho. A plataforma digital deles é maior que a do Fight Pass, já tem quase um milhão de assinantes e tal, a nove dólares. E aí, eu acho que mora realmente o ponto. Por quê? Embora eu não goste, eu ia dizer que aqui no Oriente Médio é bem popular. Eu sei que na Índia, no Paquistão, no subcontinente indiano, também é extremamente popular. As pessoas têm realmente essa fascinação, que não existem em vários outros lugares. E como é muito popular nos Estados Unidos, e você trouxe um indicador muito grande e bem real, de que realmente pode ser comparável, e se não for superior até ao próprio UFC, dentro do mercado americano, só vê o seguinte, a Arábia Saudita está abrindo os mercados agora, abrindo devagar, e eles preferiram trazer, ao invés de fazer um evento de MMA, ou trazer o próprio UFC, comprar a Pax, fazer como foi a Abu Dhabi, por exemplo, eles foram lá e trouxeram e fizeram um evento da WWE, porque primeiro tem público, e segundo porque dialoga mais com os interesses do grande público. Então, nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, a boa popularidade do MMA se deve também e há muitas pessoas que compartilham essa apreciação também com o Pro Wrestling. O UFC tinha um plano, dos Fertitta e do Dana White, que foi revelado, se eu não me engano, em 2007, 2008, alguma coisa assim, que eles chamavam World Fucking Domination, que era um plano de expansão global, que centralizaria todo o MMA em torno do UFC no mundo inteiro. Então, o UFC abrir seus tentáculos cada vez mais, conquistar territórios ao redor do mundo, e se estabelecer como esse centralizador do esporte. O que acontece é que esse plano foi perdendo força com o tempo, eles tiveram algumas decisões estratégicas que não funcionaram tão bem, foram reduzindo, puxando freio em algumas regiões, e aí você pode notar claramente como isso foi declinando com a diminuição de eventos no Brasil, a diminuição de eventos no Canadá, na Europa, o fracasso de entrar em mercados que eles sempre tentaram muito, como o Índia, que eles nunca fizeram um evento. É, um exemplo, Carrano, é que o UFC vai para a Rússia estrear em Moscou, agora com um card tosco, com a luta principal, Mark Hunt e Alexei Olenik. Quem está querendo muito entrar num evento, como a primeira vez que entraram no Brasil, com Anderson Silva, com Shogun e com Companhia Limitada, quem está querendo muito não bota Mark Hunt e Alexei Olenik de luta principal. Exatamente, é aí que mora. E aí a questão é o quê? Quando eles fazem essa coisa, que é uma parada espontânea, não tem nada, totalmente coordenada, dá um indício muito claro, e acho que pode ser usado, esse bobear está sendo usado agora, inclusive com a Sionista, para falar, olha gente, pode investir, o caminho é esse, e o que eles estão fazendo é o quê? Porque voltando-se cada vez mais para o mercado americano, realmente assim, não vou dizer virando as costas, pode ser muito, mas assim, fechando mais as portas para o resto do mundo, você pode olhar isso com o número de atletas contratados, estrangeiros, o número de eventos que está acontecendo nos Estados Unidos, a fatia é cada vez maior, eles estão preferindo ir fazer eventos em cidade pequena, de estado pequeno, do que fazer evento em outro país, ou explorar um mercado novo, ou fazer um grande evento em outro lugar, diminuir os PPVs internacionais, então assim, tudo isso já dá uma indicação clara, e esse comportamento, esse distanciamento de seremos o centro do esporte, para vamos abraçar o Entertainment Sports, que é o que o WWE clama ser, embora eu nunca entendi muito essa lógica, porque eu não sei onde está a atividade esportiva ali, a não ser o passado do pessoal no wrestling, mas enfim, abraçar isso, essa parte teatral, bem mais próxima, inclusive trazendo caras como o Brock Lesnar de volta, criando essas situações meio ridículas e tudo, que olha, não só a gente estava fechado com os Estados Unidos, que é onde a grana vai sair, de onde tem saído, até por isso, eles têm se voltado cada vez mais para lá, têm contato com a SPN, têm os pay-per-views que a grana venha dos Estados Unidos, os acordos comerciais, os patrocinadores, todos são daquela região, é totalmente compreensível, e aí o que eles fazem? Mostram para todo mundo, olha, é isso que a gente quer, a gente vai focar nos Estados Unidos, a gente vai focar no fã médio, para expandir dentro desse pessoal, e é isso que eles querem, e aí, eu não gosto, eu não concordo, alguns esportes como a NFL, é só olhar, os Estados Unidos, quando os caras ganham o campeonato, eles saem falando que eles são o World Champion, porque para eles aquilo ali é suficiente, a NFL, embora seja muito popular no Brasil, embora seja muito popular no México, e em partes da Europa, e não existe em 900 outros lugares, entendeu, e 100 outros países, e ainda assim eles se sustentam só com os Estados Unidos, que é o único mercado que sozinho sustenta um esporte, e uma indústria daquela magnitude, a Premier League, a gente já falou isso algumas vezes, eles ganham tanto dinheiro com o contrato local, e a Inglaterra é um país rico, que tem muito dinheiro, muito investimento, quanto eles ganham com o direito de transmissão internacional, vendendo para o Brasil, vendendo para a China, vendendo para os Estados Unidos, etc e tal, então assim, o modelo do UFC que era mais, vamos abraçar o mundo e tentar fazer tudo, eles estão fazendo cada vez mais, cara, peraí, a NFL, todo mundo se sustenta aqui nos Estados Unidos, o momento econômico dos Estados Unidos é bom, vamos virar para cá, e foda-se. Os caras querem realmente ganhar no Pay Per View, que é o grosso da entrada do UFC. E vem só para eles, ainda, não tem que dividir com ninguém, cara, você tem uma categoria, que é uma categoria que, mesmo se for dada uma luta para o Daniel Cormier, que seja a próxima luta, que faça sentido esportivamente, Alexander Volkov, Curtis Blades, quem quer que seja, vai ser uma bosta para eles, sabe, não vai ser uma grande luta, de jeito nenhum, não, não vai dar dinheiro, não vai dar retorno, não vai dar mérito esportivo também, se o Daniel Cormier amanhã bate o Curtis Blades, ninguém vai falar que o Daniel Cormier é maior por causa disso, então assim, eles já viraram e falaram assim, quer saber de uma coisa? Foda-se, essa categoria está um lixo, está uma merda, não tem o que fazer para resolver aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai, em inglês eles falam, post-an, que é tipo, a gente vai fazer uma presepada, um negócio assim, louco, porque justamente, assim, momentos extremos, requerem medidas desesperadas, e eu acredito que eles vão sustentar muito nisso, não é tipo, acabou de ir ao palhaçado. Vamos ficar criativo, até porque a WMA e a MG pagou 4 bilhões com dinheiro de banco e precisa pagar o banco, então eles vão tentar fazer esse tipo de criatividade que a gente goste ou não goste, eles querem ganhar o dinheiro deles e no final o que vale é o número. Agora, o lance é o seguinte, o Daniel Cormier, ele fez coro, estava brifado como você disse, mas ele fez coro a decisão do UFC e botou cartas limpas, tudo na mesa, ele disse o seguinte, olha só pessoal, eu vou me aposentar em março de 2019, eu não luto, eu não vou lutar com mais de 40 anos, eu fiz 40 anos, acabou, não vou mais tomar soco na cara. Então, eu tenho mais duas lutas até a aposentadoria, ele disse em novembro e em março. Como o Brock Lesnar entrou no pool da ousada, vai voltar a ser testado o exame antidope, de repente nem chega na luta, falando a verdade, ele voltou, ele tem que ficar seis meses sendo testado, ele só pode voltar a partir de janeiro de 2019. Então, provavelmente do Cormier, a luta de março vai ser o Brock Lesnar. E o novembro, o que se pensa é o seguinte, uma revanche talvez com o Alexander Gustafsson, por isso que o UFC estava tão desesperado de botar o Gustafsson no UFC 227 agora. Ele vai pegar o Volkan Ouzdemir, e aí, se ele vencer, dá tempo de pegar o Cormier em novembro, que aí é uma revanche, foi uma vitória por decisão dividida, a primeira luta, e se o Gustafsson bate o Cormier, você ainda pode ter o Cormier e o Brock Lesnar, porque ele ainda segue campeão dos pesos pesados, e você tem o Gustafsson campeão dos meios pesados, esperando o John Jones voltar de suspensão no meio de 2019. Então, o UFC está coberto de todos os ângulos, mas o Daniel Cormier disse isso, pessoal, eu tenho mais duas lutas para me aposentar, eu quero garantir minha aposentadoria, eu quero fazer o máximo de dinheiro que eu posso, e sinceramente, eu não vou lutar agora com o Alexander Volkov e o Kurt Blade. Ele estava falando, o Alexander Gustafsson, que é um cara bem conhecido, vem da batalha com o John Jones, a luta que eu fiz com ele, eu não ganhei nada, eu saí de lá com uns trocados, eu ganhei dinheiro agora contra o Miotic, ele ganhou 500 mil dólares de bolsa, 550 mil dólares de bolsa, talvez mais uns por fora de pay-per-view e tal, porque ele já era campeão, ele entrou como campeão, e a próxima luta que eu vou ganhar mais dinheiro na minha carreira é contra o Brock Lesnar, então eu vou garantir minha aposentadoria, desculpe, Kurtz Blade, desculpe, Alexander Volkov, eu não vou lutar com esses caras, eu vou fazer o máximo que eu puder para garantir o futuro da minha família, porque o atleta também tem uma janela de oportunidade pequena e ele precisa maximizar os lucros, ele foi até em frente e falou, eu tenho uma excelente relação com o Brock Lesnar, a gente é contemporâneo, no tempo de wrestling na NCAA, ele me acompanhou no período olímpico, sempre que eu queria ir nos eventos do WWE, ele me arranjava ingresso, me botava na área VIP e tal, a gente tem uma excelente relação, mas assim, se quiser brincar de empurrar, de me xingar ali no público, eu faço isso o dia inteiro, eu não tenho nenhum problema em fazer isso, eu quero garantir a minha aposentadoria, e para quem acompanha mais de perto, quem vê a coletiva de imprensa, pós-luta, quem vê as entrevistas em vários canais de e-mail, você pesca isso, você vê que está muito claro e às vezes perde um pouco o apelo, mas o fã médio não é um cara que está tão atento a esse tipo de detalhe, e no final das contas, tem mais fã médio potencialmente do que os mais hardcore, de repente é isso que está na cabeça do UFC e isso que vai acontecer. Mas eu queria perguntar aqui para o meu amigo André, André é o seguinte, o Brock Lesnar foi campeão da primeira divisão da NCAA, tem gente fazendo aquela matemática do MMA, olha, o Brock Lesnar venceu o Mark Hunt, o Mark Hunt venceu o Derek Lewis, o Derek Lewis venceu, o Francis enganou, então faz sentido, o Brock Lesnar é uma ameaça, mas ele é um cara gigantesco, corta muito para bater 120 quilos, tem mais de 1,90m, tem um pedigree no wrestling, claro, o Daniel Cormier foi do ciclo olímpico, se a gente botar no papel é superior, mas tem alguma chance do Brock Lesnar bater o Daniel Cormier, você acha que aquela mão de lancheira pode pegar e o mundo virar de cabeça para baixo, ou apesar de ser muito menor, inferior fisicamente, está com aquelas gordurinhas a mais, é batata, o Daniel Cormier vai atravessar o Brock Lesnar. Olha, eu só vejo o Lesnar vencendo o Cormier com aquele suco, um golpe derradeiro, e fechando a fatura ali, no ground and pound, ou nocauteando numa mão vadia. Fora isso, tecnicamente, condicionamento físico, apesar do Cormier lutar no peso pesado, bem acima do peso, gordinho assim, um pouco fora de forma, visivelmente, mas é um cara que tem muita saúde, muito gás, e não vejo outra forma do Brock vencer, se não for num golpe derradeiro assim, porque o cara também é uma montanha de músculos, como você falou, tem que cortar bastante para 120, então eu mostro, uma mãozada de jeito que entra na cara ali no queixo, um abraço, mas eu vejo o Cormier amplo favorito para esse combate. Ô meu querido Tanuri, o John Jones meio que em relação ao Cormier, virou o jogo, porque o Daniel Cormier sempre vai ter a sombra do John Jones de uma forma ou de outra, quando a gente for botar ele no assunto de melhor, meio pesado de todos os tempos, de um dos melhores atletas de todos os tempos, vai sempre ter o asterisco John Jones, mas agora o Daniel Cormier conseguiu uma independência, porque ele conquistou uma coisa que era o sonho do John Jones, ele virou campeão dos pesados, que era o sonho do John Jones, e parecia que o John Jones, não sei se a palavra é coragem, mas não estava muito disposto a dar esse passo, ele estava acomodado no meio pesado, ganhava de todo mundo, e não queria dar um passo extra, assim como o Anderson Silva, como o Jorge Sampierre, não deram, o Anderson Silva fez algumas lutas meio pesado e tal, mas ir pelo cinturão ele não foi, e agora o Daniel Cormier teve essa coragem, assim, entre aspas, foi e ganhou, então será que o jogo virou, e o John Jones agora pode ficar desesperado de voltar o mais rápido possível, e tentar pegar uma última luta aí, provocar o Daniel Cormier a fazer, pelo menos fazer mais uma luta com ele? A maior resposta que ele poderia dar ao John Jones é essa, já que ele não consegue vencê-lo no octógono, ele venceu aí no plano de carreira, que é uma coisa que, como você bem citou, é uma coisa que o John Jones sempre quis, mas nunca teve coragem, e o Cormier, sabendo da história que ele possuía nos pesados, o cara que já foi campeão do GP do Strike Force, quando não era ninguém no MMA ainda, pelo contrário, achava até que ele tinha entrado até como substituto no GP do Strike Force, e venceu aí já grandes nomes lá no... Ele entrou como alternativo. Pelo mérito dele, pela qualidade dele, superar a ausência de dois grandes nomes, que é a do John Jones e a do Caim Velasco, então a gente tem que aplaudir o que esse cara está fazendo, a gente pode não gostar dele, ele é um cara que divide opiniões, não tem um meio termo, ou você gosta dele ou você não gosta, mas independente disso, você tem que reconhecer o quão bom esse cara é, o quão eficiente, o quão competente, o quão sério ele leva a carreira dele, então parabéns aí ao Cormier. O Daniel Cormier disse também que ele saiu do Strike Force como campeão do GP, depois ele fez ainda lutas com o Roy Nelson e com o Frank Mir no UFC, ele chegou a ser o peso pesado número 2 do mundo, e mesmo vindo de todas essas vitórias e estando ranqueado assim, na época não tinha um ranking oficial e tal, mas ele era considerado dessa forma, ele topou baixar para 93 quilos, porque tinha o bicho papão John Jones, que ele queria se testar, mas principalmente por causa da presença do Caim Velasquez, ele entrou na academia, o Caim Velasquez era o cara da academia, ele diz isso em uma entrevista muito antiga, que ele nunca tomou surras tão grandes na vida dele, no começo dele no MMA, como para o Caim Velasquez, que ele apanhava demais, e que ele chegou num ponto de que ou ele continua indo para a academia ou ele desiste de tão bruto que era o Caim Velasquez na academia, que foi graças ao Caim Velasquez que ele evoluiu e virou quem é, porque ele não desistiu, então ele abriu o caminho para o Caim Velasquez ser o peso pesado, só que aí veio a série de lesões. Agora, é interessante que ele diz que o Caim Velasquez ajudou ele demais nessa preparação, e que ele jamais vai lutar com o Caim Velasquez, que é irmão dele e tal, André, você acha que o Daniel comer, a gente, um sobrepeso enorme, sempre dito, peso pesado ali, ele está carregando uma mochila de gordura extra, ele tem um peso não útil para ele, não adianta, ah, mas ele, não adianta, ele poderia ter, se ele otimizar a forma física dele ao máximo, claro que sem desidratar e perder coisas e tal, ele não vai ser um peso pesado, a verdade é essa, mas ele é tão bom, que ele, apesar de tudo isso, ele consegue ser o atual campeão peso pesado, mantendo a velocidade, mantendo a capacidade, né, de aguentar grandes jornadas, ele é um atleta especial, não tentem mimicar ele, não vai ter outro gordinho, com shape dele, que vai ser campeão do mundo, dessa forma, ele e Fedor, são casos raros, são dois nomes, que a gente pode pensar, assim, o Fedor, a mesma coisa, era pequeno, mas era explosivo também, pegava muito pesado, você acha que, de repente, no caso do Daniel Cormier, a gente vê ele nocauteando com um golpe singular, coisa que a gente não está acostumado a ver, com 93 quilos, você acha que, de repente, essa energia extra, essa potência extra, pode o beneficiar, numa categoria, com caras muito lentos, né, muito grandes, de repente, pode ser o diferencial para ele, que entra no infight, ele consegue driblar, a envergadura superior, com facilidade, não conseguiu contra o John Jones, mas contra pesos pesados, mais lentos, ele consegue driblar, e trazer para o infight, por causa do Daniel Cormier, a gente abre uma exceção, gordinho, baixinho, sem envergadura, campeão do mundo. Primeiro, respondendo a questão, você colocou ele, campeão do mundo, e tal, gordinho e tal, e ele já está sendo posto, nas listas de, um dos maiores, de todos os tempos, a gente tem que frisar isso, campeão em duas divisões de peso, ao mesmo tempo, um fato, bastante raro, só um Conor McGregor, que ostentou isso, durante certo tempo, então assim, é um cara que vai além, a ter somente o cinturão, peso pesado, o cara é um monstro, agora, acho que poderia, eu não vou dizer que pode, porque poderia, porque ele é um cara de 39 anos, já disse que se aposenta ano que vem, então, a gente infelizmente, a gente não vai ter mais tanto tempo, para acompanhar, para ver o Daniel Cormier em ação, nessa categoria de pesos pesados, olha, batendo o Miotic como bateu, da forma que bateu, com um golpe só, acerteiro no queixo, no clinche, eu te digo que, nessa categoria de pesos pesados, não vejo ninguém, assim, para bater o Cormier não, cara, de falar a verdade, o Miotic, achei que fosse vencer, não, claro, sabia que não ia ser uma luta fácil, imaginava que não seria fácil, a gente debatê-se durante toda a semana, mas, do jeito que foi, cara, olha, impressionante esse cara, impressionante, é um monstro, e, ao contrário do que o Carrano acha, da questão do Brock, é um freak show, é um freak show, mérito esportivo, nenhum, nenhum, cara, mas eu vou estar lá, em novembro, em março, seja quando for, eu vou estar lá, para assistir essa luta, quero muito assistir essa luta, e acho que o Cormier, vai se aposentar, de uma forma brilhante, se eu fosse agente do Cormier, eu nem colocaria para disputar, em novembro, luta pelo meio pesado, não, deixa isso quieto, tira umas férias, descansa, volta só em março, bate o Brock, e termina assim, no top do top, cheio de milhares de dólares no bolso, o cara é um monstro, e merece muito, a nossa torcida, todo mundo diz que é um cara gente boa, para caramba também, um grande comunicador, e é isso cara, sou fã desse gordinho aí, o cara realmente é único, como você falou, é pinçar Fedor, pinçar o Daniel Cormier, e está para nascer o gordinho brabo, que nem esse aí. Olha, vou profetizar, Daniel Cormier está a duas lutas, ou a três, como queiram, se for o caso, como o André falou, dele não lutar com o Alexander Gustafsson, ou, é porque se, por exemplo, se o Gustafsson perde para o Ojo Demir, aí não tem jeito, aí espera o Brock Lesnar, ele está legal, né? É, acabou, aí o 93 quilos vai ser ali, Glover se bater o Latif, ou o Latif se bater o Glover. o Latif está fora, vai ser Glover e Corey Anderson. Corey Anderson, então cara, isso aí é 90% do Glover para mim, é Shogun vencendo, a categoria vai ficar nisso aí, cara, até o John Jones voltar, se voltar também, porque tem que ser, tem que estar esperando aí a sentença dele. Eu acho que para manter, fazer o Daniel Cormier lutar de novo, com o meio pesado, são duas situações, ou o Alexander Gustafsson tirar a onda contra o Ojo Demir, falar uma barbaridade, puxar, atrair o gordinho, ou fazerem o seguinte, Daniel Cormier, defende pela última vez seu cinturão dos meio pesados, contra o seu rival histórico, no wrestling, Eoel Romero, de repente, atrai a ele. Então, não sei se fora disso, vamos dizer que ele vai lutar com o Gustafsson em novembro. Eu acho que ele está a três lutas de ser o maior lutador de MMA da história. Se ele venceu o Gustafsson em novembro, se ele venceu o Brock Lesnar, o Brock Lesnar não pelo nome, mas porque essa luta já é basicamente obrigatória, está casada. Se ele pega o Brock Lesnar em março, ele fala assim, gente, me aposento, valeu um abraço. Mas aí, no meio de 2019, John Jones chega e fala, eu quero o Daniel Cormier. O Daniel Cormier, o competidor nato que é, vai coçar, por mais que esteja aposentado, vai, entendeu? Vai bater aquela coceirinha, volta e ganha do John Jones. Se ele faz isso, ele está aposentado como o maior lutador da história do MMA. Alguém discorda? Se ele bater o John Jones, eu não discordo, não. Eu concordo. Se ele não lutar com o John Jones, eu acho que é uma discussão muito espinhosa. Porque você tem que analisar tempos em tempos. Você tem o Fedor, você tem o Anderson, tem uma galera, tem o Demetrius Johnson, enfim, eu acho uma discussão delicada. Mas se ele bater o John Jones, eu acho que é indiscutível. Carrano, você que acha o John Jones o maior de todos os tempos, sempre diz aqui, se ele vence o John Jones uma vez, mais que ele tenha perdido duas, o que você acha? Não, e a segunda vez virou no Contas. Então, assim, eu acho que, embora tenha sido a vitória mais expressiva da carreira do John, não é a melhor luta, a melhor luta, eu ainda acho que foi aquela contra o Gus, que é um negócio sensacional. Teve o... O John Jones tem vários highlights, um nocaute no Shogun e tal, mas aquele nocaute do Daniel Cormião, pelo Daniel Cormião ser quem ele é, é um negócio assustador, o que ele fez. Mas e o doping, Carrano? Com os produtos. O doping não... Exato. Lógico, não, porra, pelo amor de Deus, você está louco. Foi impressionante até o momento que a gente descobriu que ele tinha sido pego no Antinope, não tem nem conversa. Então, por isso que eu acho que se o... Não precisa nem ganhar do Brock Lesnar ou do Gustafsson. Se ele, tendo já ganhado esse cinturão, se porventura ele acabar enfrentando o John Jones e vencer, eu já... Eu dou o braço a torcer. O caso do John Jones é muito complicado também, cara. Eu sou o maior defensor, eu acho o John Jones o maior talento na história do MMA. Durante muito tempo eu defendi o fato dele ser o maior atleta de todos os tempos, porque talvez seja o cara que entenda o MMA como as marciais mistas como nenhum outro, mas é um animal, né? Então, assim, é difícil, não. E aquilo, se cair de quatro, não levanta mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque nessa discussão, por conta disso, o cara fez muita cagada. Cara, eu vou te falar, parece que está fazendo mais, hein? A gente viu o relato do Mike Perry que foi treinar lá na Jackson's MMA e disse que saía para beber com o John Jones três vezes por semana. Pois é. Então, assim, tem que... Tem que ver isso aí. Acho que, assim, até porque, eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, tem que esperar, né, cara? Acabar a carreira dos dois, aí fica fácil. Aí a gente... Estranciamento histórico vai ser bem importante. Porque depende muito também do que o John Jones faz, se ele volta, se ele não volta. Então, assim, é dar tempo ao tempo. Mas se o... se o Cormier bate o John Jones, independentemente de qualquer outro resultado, para mim não precisa nem de ganhar de mais ninguém, não. Se ele ganhar só do John Jones, se ele limpar só essa barra aí, ele já entra com muita moral na disputa e até segunda ordem, até que algo mude, poderia, sem sombra de dúvida, ser chamado, assim, de cabra, né? Não teria problema nenhum, não. E uma coisa que muita gente está esquecendo é que o André errou de novo, né? Foi de Miotic, né? Lamentável, André. Vai ter que pagar mais uma prenda, hein? Ah, é. É, eu e você, né? Tag team, né? Não, eu não lembro. A minha parte, eu não lembro. É, a tua sorte é que você que edita os vídeos, né? Então, você pode apagar a hora que você quiser, né, seu malandro? E aí, tem outra coisa, hein? Max Holloway e Ortega. Holloway ficou fora da luta. Então, Ortega, vencedor por WO, portanto, venci e o senhor vai ter que pagar a prenda. O povo está ao meu lado, o público do sexto round está ao meu lado. Eu tenho certeza que o Rodrigo Tanuri e o Lucas Carrano também. Estão comigo, senhores? Com certeza. o Lucas merece. Sem jeito nenhum. É difícil acertar um WO. Vou bloquear a caixa de comentários para esse vídeo. Eu ridiculei todos no roster. Eu só queria dizer, do fundo do meu coração, eu gostaria de tomar essa chance de me desculpar a absolutamente ninguém. O Double Champ faz o que ele quer. Ping Pong, perguntas difíceis aqui sobre as outras lutas do UFC 226. Borrachinha, meu querido André, nocaute ou Uraia Hall. Eu e você, a gente estava com o pé atrás, com o Borrachinha, dizendo que é o melhor striker da categoria e tal, mas a gente viu que a pegada dele é tão forte, a potência é tão grande que ele consegue driblar um cara que, de repente, é mais técnico do que ele. o Hall pipocou ele com um jab, centenas de jabs aí nos primeiros rounds, mas a partir do momento que ele foi engolindo, engolindo, a partir do momento que ele encurralou o Hall, quando pegou aquela mão, o Hall esbugalou o olho e parecia que não queria mais estar ali. E ele mostrou o preparo físico, ele dobrou o joelho, tomou um flashdown ali, mostrou o preparo físico, mostrou o coração. Então, de repente, é um cara que está realmente virando um grande produto, uma grande promessa brasileira. Renato? Está sim, Renato. Está sim, concordo contigo. O Hall, apesar do flashdown no primeiro round, da quantidade de jabs que colocou no Borrachinha, não quebrou o espírito do Borrachinha, continuou com a cabeça forte, voltou muito forte para o segundo assalto e venceu por nocaute, golpes duríssimos, é um cara que é um cavalo batendo realmente, muito forte, tem uma pegada muito boa. Percebi que ele teve um crescimento técnico muito grande da última luta para essa, belas combinações de mãos, chutando muito bem, muito veloz, colocando golpes no corpo do Hall. Acho que esse foi um caminho grande também para o Hall começar a abrir o bico e começar a assustar. E é realmente um cara que é uma promessa para essa categoria, chutou lá no alto, atirou no Chris Weidman, vamos ver o que vai pintar para ele. Eu acho que uma luta mais para o meio ali, o Brunson, o Branch, seria mais interessante para ele fazer nesse momento da carreira para pegar ainda mais confiança, colocar mais uma vitória, para aí daí sim pegar um ex-campeão, mas se for no Adman também vai ter um grande desafio pela frente, mas é um cara que está de parabéns, novo para caramba, e está no caminho certo o Borrachinha, gostei, fiquei bem feliz com a performance dele sim. Eu acho que é difícil casar ele com o Israel Adesanya, que também tirou onda com o Brad Tavares, fez o Brad Tavares parecer um amador, o Tavares que era o oitavo do ranking, o Borrachinha agora provavelmente vai ser o nono, por mais que eles estejam ali um do lado do outro, acho difícil, porque são duas promessas invictas, nocauteadores, jovens, o UFC gosta de criar paralelamente esses casos de sucesso. Então, esses caras que estão um pouquinho mais à frente, que já tem uma certa idade, como o Brunson e o David Branch, são boas escolhas. O Borrachinha mirou o Weidman, talvez seja um desafio um dos mais difíceis para ele na categoria, eu sempre digo que o Weidman é o melhor double leg da categoria, mas que se ele conseguir parar em pé contra o Weidman, botar a mão dura e fazer o Weidman desistir, ele está com um tarot shot na mão, né? Então, se ele acha que já está pronto, é melhor mirar alto do que mirar no David Branch, claro, mas aí vai do que ele e o time dele confiam, né? E aí você tem na frente dois veteranos com o Jacaré e o Romero com quase 40 ou já 40 anos e pode até se encontrar de novo, né? Você deixa os jovens, a DeSânia, o Borrachinha, o próprio cara de sapato que está sem luta, né? O Brunson se machucou, você pode pegar os caras mais do meio de tabela e deixar aí os veteranos, sai um dos veteranos entre Jacaré e Romero, eu estou aqui fazendo brainstorm, né? E os jovens vão pegando os caras mais do meio de tabela. Você acha mais ou menos isso, Tanúria? Ou você vê o futuro do Borrachinha com alguma coisa diferente? Cara, então, eu prefiro que eles, que o Borrachinha não enfrente o Adesânia, por mais que seja impedido de muitas pessoas, inclusive do próprio Adesânia, que surpreendeu bastante aí contra o Brad Tavares, né? Ele evoluiu, ele evolui muito de luta a luta, tanto em pé quanto no chão. É aquilo, é um, é um striker mais técnico, coloca golpes aí a qualquer momento e golpes limpos. O outro é um striker aí de maior brutalidade, o cara maior visceral, não tem poder aí tanto. Só que, como eles são jovens, eu não gostaria de ver eles se enfrentando. Acho que a categoria como a envelhecida já queimaria aí dois bons contenders aí para o futuro. Então, eu prefiro que eles enfrentem os veteranos que a galera já conhece, o Dave Branch, o Derek Brunson, acho que o Chris Weidman é muito ainda, por mais que ele não seja aquele que foi campeão, ele também não é um lutador qualquer, e ele está readquirindo a confiança. Então, o Weidman, o mental dele é muito forte, então agora não seria uma boa hora para o Borrachinha enfrentá-lo. O Jacaré, como vocês já disseram, também preferiria vê-lo contra o Romero, numa revanche. Então, eu botaria assim, a Desane e o Borrachinha contra o Brunson e o Branch, respectivamente. Acho que seria o mais justo e o mais certo nessa categoria. É, outro que está também na disputa é o Marreta, que foi ali o reserva da luta do Brad Carvalho. Ele perdeu o Branch. É, com a Desane e pode entrar nesse jogo aí, também está bem colocado na categoria. Meu querido Carrano, o que você acha aí do Anthony Petsch? Você acha que o respeito voltou? Ele disse, curiosamente, que cansou de Rash, não vai mais treinar defesa de queda, que é só treinar porrada e jiu-jitsu. Finalização, se que é daquedou e ele quer voltar às raízes e se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, ou que ele vai se divertir agora? Você acha que ele com a segunda vitória consecutiva pode voltar e ir ao title shot numa categoria tão difícil? É difícil imaginar, né, cara, que o Petsch vai voltar a ser o campeão da categoria. Pode até mudar esse cenário e mudar a minha opinião ali para frente, mas por enquanto ainda parece que vai ser um cara que vai voltar ali para a parte de cima da categoria, mas é uma adição e tanto, é um atleta de estilo extremamente empolgante, que as pessoas gostam de ver lutar, que tem um bom fanfollowing e que entrega boas lutas, né, luta, é o tipo do cara que luta e deixa lutar, então sempre o produto final acaba sendo sempre interessante, então é uma boa adição pelo de volta aí essa parte de cima, mas para falar em Tyroshó, aí devagar com o Andor, minha avó fala, devagar com o Andor com o Santa de Barro, então vamos dar tempo para ele mostrar realmente que aquele, porque a fase ruim dele foi ruim mesmo, não foi brincadeira, então vamos dar um tempo aí para a gente ver qual que é esse Pérez, acho que vai ser, mas de toda forma como eu falei, interessante para a categoria, um bom nome aí para lutar com o pessoal ali de cima, ganha em opções, a categoria até 155 libras. meu querido Tanuri, que lamentável esse come-evento, hein rapaz, pensar que a gente poderia ter aí Brian Ortega versus Max Holloway por 5 rounds, aliás o Max Holloway está em uma situação complicada, a gente lembra do caso do TJ Grant que teve uma concussão cerebral durante um treino e nunca mais voltou a lutar, o Dana White disse que ele não vai voltar tão cedo, ele vai fazer todos os exames, passar por todos os melhores médicos que ele puder, mas que a gente não espere o Max Holloway por hora, cogita-se até fazer aí um cinturão interino para o Brian Ortega lutar, o Jeremy Stephens apareceu como substituto do Max Holloway e o Dana White queria fazer essa luta, mas o Brian Ortega não topou, ele disse que tudo tem seu tempo, estava preparado para o Holloway, mas que de repente botando um cinturão interino, mais para frente ele aceite, então pode até ser o rumo da categoria, vamos ver, se vão descasar a luta com Aldo, que é daqui a 20 dias, entre o Stephens e o Aldo, e se não descasarem o Aldo bate o Stephens, o Aldo de repente tem aí o Tyroshot pelo cinturão interino, dependendo de como vai estar a cabeça do Max Holloway, mas a gente perdeu isso para ver um duelo de encaradas, uma pior luta da história dos pesos pesados, o Engano conseguiu lançar 5 golpes, e o Derek Lewis lançou 12 golpes, uma coisa horrível na Tanoia. Existia um papo de que ele, ah, o Miotic sugou a alma do Engano, cara, eu acho que não foi isso, até porque o próprio Dan West está dizendo aí que ele mudou muito o jeito dele, o jeitão não é aquele cara humildão, então assim, eu acho que como aquela performance dele ficou, foi meio que feia, tudo bem que o Miotic era um campeão com muitas qualidades, é um empresário diferenciado, é um cara atleta, só que ele foi, cara, dominado depois via wrestling, e aí você, então eu entendo o porquê dele ficar meio temeroso, porque se ele já veio com aquele papel feio, ele ficou pensando, pô, eu perdi para um cara que tem qualidades, agora se eu perco dessa forma para um cara que só tem poder e que é pior do que eu, porque teoricamente, tudo que o Derek Lewis faz, o Engano faz melhor, então eu ficaria ainda mais feio, então ele ficou assim com medo de ser nocauteado, e acabou não sendo do Engano que a gente conhece, aquele monstro que define lutas com, sabe, num piscar de olhos com um golpe derradeiro, e não soltou a mão, não se movimentou adequadamente, até porque ele poderia explorar com certeza a movimentação lenta e a falta de gás do Derek Lewis, não fez uma coisa nem outra e pagou aí numa das lutas mais freaks aí de todas, cara, e olha que ele não é freaks, se queimou, né, se queimou, né, se queimou, se queimou, deu motivos aí para a galera dizer, ah, o Engano nunca foi isso tudo, então vai ter que conviver aí com os haters, e agora é aquilo, né, se a gente acha que essa luta foi ruim e realmente foi horrível, no próximo evento teremos Stephen Struth contra Márcio Tibura, meus amigos, credo, então preparem-se, porque é isso aí, cara, a categoria de pesados é isso, você vê que o Brock Legend teve que sair da aposentadoria para dar uma salvada nela, então lamentável, não tem para onde correr, e é o reflexo, cara, infelizmente, essas lutas ruins são o reflexo desse momento aí, friquítico, na categoria, péssimo Engano, péssimo Lewis, pelo menos o Lewis tem a decência de ficar revoltado, mesmo tendo vencido a luta. É, ele fala que essa luta atrasou a carreira dele em dois passos, né, e que a chance era dele conseguir alguma coisa relevante agora, depois disso, né. O Francis Inganou acabou de twittar, pedindo desculpa aos treinadores, à família, todo mundo, que ele levou o medo da última luta contra o Miltichi para essa contra o Lewis. Então, a leitura do Tanuri está perfeita, ele travou, psicologicamente ele travou, não soltou o jogo, ficou com medo de perder, aí com medo de perder, não atacou e acabou indo para o brejo. Como diz Muricy Ramalho, André, o medo de perder tira a vontade de ganhar. É luxo, eu já vi sempre o que eu falo, pô, fechou. É tudo o que eu falo. O que você está falando, Tanuri, eu que ventei, eu que ventei esse negócio. Você não testa, você não vale nada, você é safado, tipo isso não é de hoje. Valeu, pessoal, embalando aqui essa edição do nosso podcast, um grande abraço ao meu querido Lucas Carrano, temos abraço da cobrinha essa semana? Renato, é meio óbvio, né, cara, que eu irei mandar para o Derrick Lewis e para o Francis Inganou, então eu vou mandar um abraço. Não, mandar um abraço da cobrinha para o Fernandinho, brother, não dá, desculpa aí, mas enfiou meu final de semana no cu, cara. Meu ano, 2008, para mim acabou, acabou. Então vai para o Fernandinho, eu não consigo, cara, é mais forte que eu. De novo ele. Duas copas seguidas, herança maldita do 7x1, bicho. Você que assistiu o jogo num bar com belgas, né, Carrano? Foi expulso. Tinha belga, negro secano, cara, eu fiz, eu estava xingando tanto que os caras, os malucos perto de mim levantaram e foram embora de raiva, mas quem morreu de raiva mesmo fui eu, cara, não tem lógica não, eu vou te contar, viu, a gente tem que passar por isso, é complicado, cara, então fica um abraço aí que não volte mais. Essa geração 7x1 já deu o que tinha de dar, pode ir embora para casa, tá bom. Mas Copa é isso aí, né, Carrano? Discurso de ódio e coisas do tipo. Copa do Mundo é 20% futebol e 80% de ódio colonial, né, cara? É por isso que a gente não quer que a Inglaterra ganhe com a França, Alemanha, Deus, etc, ganhe. Meu querido Tanuri, um grande abraço, temos recadinha essa semana? Com certeza, com certeza, eu queria dizer para o Anganou que o pôster dele aqui foi não só tirado, não foi queimado, né, e para ele voltar a ser exibido aqui, olha, exibido aqui, que palavra, hein? Quem é o número 1 do exército de negros maravilhosos no momento? Então, o número 1 não é ele, mas desse evento não posso deixar de listá-lo, né, Khalil Houndtree, ou seria Houndtree, né, porque ele matou o nosso querido Gokansaki, experimentíssimo aí no kickboxing, e, entendeu, então não tem como, o cara até é um nego mara, mas fazer o quê? O cara é tão mala que ele já mandou a própria mãe calar a boca nas lutas, então é um cara que a gente tem que ficar bem atento a ele, porque ele não é, é um cara bem mala, então, por mais que ele seja aí um bom protótipo, digamos assim, é um cara que, sabe, não vai cair no gosto do público, mas o que ele fez realmente foi sensacional, venceu na base da brutalidade, e outra coisa, dizer também para o Michael Kiesa que ele se acha muito mais do que é realmente, tá, porque ele provocou pets, acordou o bicho, e quando o cara tá, quando um cara desse tá, tá vivo, é difícil segurar, você pode subestimar um ex-campeão, ele já tinha feito isso contra o Kevin Lee, não aprendeu a lição, e pagou de novo com mais uma finalização, um grappler daquele, em cima do grappler ser finalizado, fica feio, né, então ele vai ter que se reinventar aí para galgar aí os degraus mais altos aí dos velhos ou dos meio-médios. Meu querido André, um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, Renato, Carrano, Tanuri, galera que nos ouve aqui no podcast, e até a próxima, estamos aí, sábado agora que vem tem Cigano versus Vigado, Vigado, Cigano versus Ivanovi, e eu tenho prazer de narrar esse lutão aí, a luta principal, o card principal, estaremos todos juntos. Maravilha, se inscrevam no canal do Seixo Round, tem mais vídeos essa semana, de eu falar também sobre o Cigano, e tem um quadrinho novo essa semana, fiquem ligados, que eu acho que vai ficar bem bacana também. Um abraço. It's all over!